Agora um assunto importante, viu gente, é que grande parte dos brasileiros tem um hábito muito perigoso. Sete em cada dez pessoas no país tomam remédios sem orientação médica, um comportamento que pode comprometer a saúde e até mesmo mascarar sintomas de outras doenças mais graves. Quando bate aquela dor de cabeça, as pessoas já sabem o que fazer para fugir do sofrimento. Você costuma se automedicar, tomar remédio sem receita? Sim, eu costumo. Em último caso, eu tomo analgésico, mas é medicamento que eu já conheço. Nesta farmácia são vendidos todos os tipos de medicação, desde os que precisam de receita até os que são vendidos sem nenhum tipo de requisito. O que mais chama a atenção do Sérgio, que é gerente do estabelecimento, é que muitos clientes pedem remédios que precisam da receita sem ter passado por consulta médica. Muito frequente. Hoje em dia o público procura muito produtos que sejam tarjados, que são produtos que só são vendidos com receitas e eles vêm procurando, querendo sem a receita. E tem até aqueles que recorrem a uma espécie de médico virtual. Hoje em dia o pessoal criou o hábito de procurar na internet o tipo de problema que tem, joga na internet e vê o tipo de medicamento que vai tomar. E a gente explica que o medicamento tem muitos efeitos colaterais que não funciona assim. Tem que procurar um auxílio médico. Segundo o Conselho Federal de Medicina, pelo menos 77% dos brasileiros tem o costume de tomar remédios sem orientação médica, um comportamento arriscado, que pode trazer muitos riscos à saúde. A automedicação pode parecer alternativa para um alívio imediato, mas os efeitos colaterais do remédio podem agravar o problema. Além disso, o uso de medicamentos sem orientação médica pode mascarar um diagnóstico de outra doença, como a dengue, por exemplo. Fazendo uso de medicamento por conta própria, a gente acaba tendo pior de alguns sintomas, sobrecarregando o organismo na parte hepática, na parte renal. A gente está cansado de ver paciente que toma remédio demais e começa a ter alteração renal a longo prazo. Com relação à dengue especificamente, ela já é uma patologia que ataca muito a parte hepática, causa uma certa desidratação intracelular dentro da célula. Então, quando a gente faz automedicação, dependendo dos medicamentos, o AS, os que têm AS, inclusive, os anti-inflamatórios, acaba que eu causo uma potencialização do uso do fígado. Então, o fígado já está sendo machucado. Então, uso mais ele ainda. Então, tem um grande risco de a gente chegar em uma dengue hemorrágica. Então, em qualquer sintoma, a orientação é procurar ajuda médica, orientação médica.